Galera do Rio Grande do Sul, eu venho convidar você pra participar comigo, pra gente comemorar junto com a galera da Hora do Cambu e a professora Deise, no dia 28 de outubro, às 15 horas, no grupo AGS, aí no Rio Grande do Sul, pra gente fazer uma grande festa, fazer essa comemoração. Tô levando muitas novidades de Brasília pra vocês, então me aguarde aí que eu vou chegar aí com aquele gás todinho, com essa professora maravilhosa que é a Deise, pra gente fazer uma grande festa. Um beijo e até dia 28 de outubro.